Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Meu camaramém, quando o meu cliente pergunta 100% financia, sempre teremos uma fórmula para que você venha para cá e a gente consiga 100% de financiamento. Vila Real Veículos, a maneira inteligente de você adquirir o seu automóvel. Camaramém, o orçamento aperta, aí o cliente está com as contas justas, está parecendo saia de mulher gorda, né? Está justa. Então o que acontece? Vamos fazer um regime. Como que a gente vai fazer um regiminho? Vem com o seu veículo, está quitadinho. Ou tem uma beirinha, compramos, sobra um pouquinho, você faz um novo financiamento, quita o seu cartão de crédito. Afinal de contas, meu amigo, 20% de juros, pelo amor de Deus, hein? Nem nos países da Unganda, pelo amor de Deus. Bom, apesar que, né? Camaramém, vamos trabalhar. Chegando, Fiesta 2010 é completinho, é RET. Entrada parcelinhas de R$ 599, o produto é muito bonito. Já aproveita, dá um deixinho naquela Paraty. É uma Paraty 88.8 a álcool. Entrada parcelinhas de R$ 299. Quando eu digo para todos os gostos e para todos os bolsos, pode conferir. Golzinho 2007, produto que dá 100% de financiamento. Vamos simular. Entrada parcelinhas de R$ 499. Polo Sedan 2007, completinho. Entrada parcelinhas de R$ 699. Senic 2001, por ser 2001, pneuzinho ali meio careca. A gente pode pôr um pneuzinho, dar uma pulidinha no farol. Vai. De R$ 16,990. Eu não quero saber quem morreu. Quero chorar, Camaramém. R$ 13,990. R$ 13,990. Entrada parcelinhas de R$ 399. Vamos andar, Camaramém. Vamos andar e vamos mostrar. Polo iMotion 2013. É 13, entrada parcelinhas de R$ 799. Impecável com Fortline, 2013. Picasso, automática. Camaramém. Entrada parcelinhas de R$ 599. Outra Picasso, 06, automática também. Entrada parcelinhas, essa aqui, de R$ 599. Está procurando uma Peugeotzinha para trabalhar? É uma 2006, Fellini, ponto 6. Entrada parcelinhas de R$ 499. Camaramém. Vamos mostrar um Passatão, mandar uma oferta nesse Passatão Turbo. É um 2004, tabela FIP 23. Preço Vila Real Veículos. Não aguenta, bebe leite. Vai, Camaramém. R$ 16,990. Entrada parcelinhas de R$ 599. Fiorininho, 12. Vai trabalhar? Entrada parcelinhas de R$ 699. Feliz foi Adão. Que não teve sogra e não teve caminhão. Não aguenta? Bebe leite, já já tem muito mais ofertas. É Vá pro Tibur, que não sabe aí.